Vocês sabem que motor é esse aí? Salve, salve galera! Tá começando aí mais um vídeo E pra quem não me conhece, muito prazer Meu nome é Anderson e seja bem-vindo Ao meu canal! É isso aí galera, olha onde é que eu tô galera É isso mesmo! Eu tô aqui no Posto Bitela Em Gravataí, no encontro noturno Cobrindo mais uma vez o eventinho Aqui do lendário Sky Club Já tô uniformizado Aí já, tamo fazendo uma Filmagem dos eventinhos aí, tá vindo um foquinho Ali agora Top! Tamo cobrindo O eventinho aí do pessoal Então espero que vocês gostem do Eventinho, que pena Que tem a música no fundo Vocês sabem muito bem que aqui no Youtube que é complicado os direitos autorais Então vou dar uma filmada nos carros aí Com uma música de fundo Espero que vocês gostem Fui! Tchau! 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 E aí pessoal, vocês sabem que motor é esse aí? Olha só a coisa linda O motor Num opalão rapaziada Motor do opalão Comodoro O motor está? Tchau! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu entrei por dentro. Eu só não consegui filmar ele por dentro. Mas o carro é lacradinho mesmo. Essa caravan é lacrada. É top mesmo. Botou uns pneuzão bruto atrás ali. Então ficou top essa caravan dele. Então é isso aí pessoal. Vim aqui para o cantinho agora para me despedir de vocês. Lembrando pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E isso vai me ajudar bastante aqui no YouTube. Para o meu vídeo ser divulgado para mais pessoas. Então dá aquela forcinha. Deixe seu like. Não custa nada. É de graça. Tá bom? Deixe um comentáriozinho lá. Qual carro que você achou mais bonito aqui no vídeo. Então deixe lá seu comentário. Não vai te custar nada. Deixe um certinho. Ali o chevetinho bateu toda a frente dele agora. Ah arrancou lá o para... Arrancou o para-lama do carro. Olha. Tá louco. Mas é isso aí pessoal. Vou estar terminando o vídeo aqui. Vou estar encerrando o vídeo aqui. Já é dez e meia da noite. Mais um eventinho noturno aqui para o canal. Já é o segundo. Vamos ver o terceiro. Como é que vai ficar o terceiro eventinho de noite. Espero que vocês gostem desses vídeos noturnos. Então é um pouquinho diferente. Para mim né. Então espero que vocês gostem. É isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.